Música Olá meus irmãos, a paz do Senhor, esse é o seu programa novo Avorecer, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, da rua Princesa Isabel, número 52 em Caratinga. E nós louvamos a Deus pela sua vida e temos a oportunidade de mais uma vez adentrar no seu lar para juntos falarmos da Palavra de Deus. Hoje estudaremos uma lição que estudaremos ela em loco no próximo domingo e ela tem como tema Esdras e Neemias combatem o casamento misto, é a lição de número 12, estamos chegando no final, na reta final desse trimestre maravilhoso. O textual está na 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14 e está escrito assim Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas. Verdade prática, o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. A leitura bíblica em classe está no livro de Esdras, capítulo 9, versículos de 1 a 4, Neemias capítulo 13, versículos 23 a 26, capítulo 9, versículo 38, depois o capítulo 10, versículos 1, 29 e o 30. Estou mais uma vez com o professor Joás, professor, é muito bom tê-lo conosco mais uma vez. Vamos falar de uma lição aí muito importante. Estamos chegando ao final do nosso trimestre. Depois dessa lição, estudaremos só a última lição que tem o tema, a vigilância conserva pura a igreja. Mas até aqui nós estamos vindo aí num cenário entre os livros históricos aí de Esdras e Neemias, essa transição aí do pós-cativeiro, vamos falar assim, né? Isso. E vislumbramos aí muitas histórias e muitos exemplos marcantes para os nossos dias atuais. Sim, o tema de hoje é um tema um tanto complexo, né? Mas é necessário quando a gente está falando de um avivamento genuíno, né? Que é o tema dessa lição inteira, né? Então, quando o Esdras foi para Jerusalém para ensinar a lei de Deus, a palavra para o seu povo, né? Ele percebeu que uma das coisas que estava frontalmente contra o que era ensinado na lei de Deus era essa união entre judeus e outros povos pagãos, né? Que Deus proibia na sua lei, né? Então, eles vão tratar isso com muita energia, né? E às vezes a gente, à primeira vista, assim, na primeira leitura, a gente fica meio assustado, chocado, né? Mas foi extremamente necessário aquela atitude, né? De trazer a pureza de volta, né? A santidade de volta. Eu acho que qualquer leitor, vamos falar assim, um leitor leigo da Bíblia, se pegar um texto como esse, vai, talvez pode achar uma ação muito homofóbica, principalmente esses dias que nós estamos vivendo agora, né? Mas se a gente olhar a essência da mensagem, nós vamos ver que uma nação dessa misturada, de onde viria o Salvador? Sim, e tem todo um contexto cultural, né? Tem todo um contexto até religioso mesmo, ético e moral. Questões até de posse, né? Famílias, aquelas doze tribos que tiveram as terras repartidas lá no tempo de Josué, né? Josué e Caleb, aquelas famílias tiveram designado uma parte da terra para cada uma, e esse povo, quando volta da Babilônia, volta para a sua terra, né? Eles já têm uma porção delimitada de terra, né? Que é a posse deles. Então, se unir com esses povos pagãos, né? Os samaritanos aí, aqueles povos todos que adoravam outros deuses, né? É repartir, é ceder essa terra que Deus deu de presente para esse povo por promessa, né? Ceder ela para povos que adoram outros deuses. Então, tem essa questão religiosa, né? Da pureza, né? Da adoração pura ao Deus que é santo, né? Que não aceita essa mistura. Verdade. E nós vamos estudar sobre isso, então. Introdução. Nessa lição, iremos estudar o grave problema do casamento entre os judeus e mulheres pagãs. Veremos a enérgica ação de Esdras e Neemias para solucionar esse problema. E também, o que a palavra de Deus diz sobre o assunto. Na lei de Deus, aparece a ordem. Não façais conserto com os maladores da terra, nem tomes das suas filhas para os seus filhos. Está lá em Êxodo 34, 11 e depois a repetição dessa lei em Deuteronômio 7, versículos 3 e 4. Pois bem, nós vimos aqui, já de início, uma orientação, uma ordem divina para não se misturar. E já falamos aqui a essência, o porquê dessa não mistura, né? É, tem um motivo, né? Toda lei de Deus, ela visa o bem daquele que está recebendo a lei. O Criador, né? Ele conhece a sua criatura melhor, às vezes, do que a própria criatura. Verdade. Sempre, né? Ele conhece, ele sabe tudo sobre nós, né? E coisas que nós nem sabemos ainda, ele já sabe. Verdade. Então, ele pode dizer, ó, não vá por aqui, não faça assim, né? Faça desse jeito, não faça desse jeito. Ele pode fazer isso, né? E ele conhece. Alguém tem muito problema com isso, né? Mas foi ele que fez, ele sabe o que é melhor, né? Nós que somos pais, nós sabemos o que é isso, né? Verdade. Não faz, você está vendo que vai se machucar e você vai e chega para o filho e fala, não faça isso, não haja assim, né? Porque você não quer que ele se machuque. Verdade. E interessante o que você falou, professor, é que a gente vai ver lições aqui, né? Vamos ver exemplos trágicos de pessoas que quebraram essa lei e complicaram, vamos falar assim, o seu histórico, tão bom que era, né? O histórico perfeito, o histórico muito bom e foi complicado pelo fato dessa quebra, dessa lei importantíssima. Vamos lá, então. Capítulo 1º. Então, nós vemos que a notícia, a notícia dessa reação de Esdras impactou toda a nação de Judá. Agora, interessante, como que a notícia pode, ela tem um efeito devastador, né? Assim como a notícia boa, ela pode alegrar o nosso espírito, uma notícia ruim também, ela bate a nossa alma. Sim. Esdras, conhecedor dessa lei, né? Dessa palavra de Deus, quando ele fica sabendo de como que está a situação, ele fica, você vê aí uma imagem de desespero, né? Alguém arrancar os cabelos, os próprios cabelos, isso é desespero, né? Da barba, da cabeça, né? E se assentar na praça, né? Um lugar público, chorar, né? E passar aquela amargura publicamente, né? Então, ele foi, ele sentiu a dor, né? Que Deus, talvez, se Deus estivesse em carne ali, né? Diante deles, naquela praça, Deus faria do mesmo jeito, né? Deus mostraria uma... Um desgosto, né? Uma reação de dor mesmo, de sofrer, né? De pesar, né? E foi o que ele fez, né? Arrancou os cabelos e chorou e gritou amargamente, né? É. Agora, professor, é um negócio que a gente sempre vê, né? A gente vê isso muito na física, a terceira lei de Newton, né? Para toda ação tem uma reação. Agora, olha o efeito disso aí. O efeito da atitude de Êxodos foi imediato. Secanias, um judeu bem conhecido, e que se havia casado com uma mulher estranha, disse a Esdras, diante de todo o povo, Agora, pois, façamos conserto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor, e dos que tremem no mandato do nosso Deus, e façam-se conforme a lei. E disseram a Esdras, Levanta-te, porque te pertence esse negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te. Foi um negócio, uma decisão dificílima para eles, mas necessária. O povo sentiu o drama, né? Percebeu que tinha transgredido a lei de Deus, e vendo a dor de alguém que conhece a lei de Deus melhor do que eles, eles também se doeram, e se comprometeram a reparar a situação. Doída essa lição, tá? Sim. Agora, pensa o que é mandar esse povo todo embora. Nós vemos isso aí no final do livro de Esdras, né? Mandou o povo embora, aquele choro, aquela amargura. Mas, o negócio é o seguinte, professor, a gente sempre fala isso, como pastor, a gente está sempre ensinando, sempre falando, que a gente consegue resolver o problema no início. Não pode deixar o negócio passar tempo, protelar uma decisão. Se eles tivessem observado a lei do Senhor, agora eles não estariam passando por esse problema. Então, o problema foi a falta da observância da lei, o não cuidar de observar isso aí. Se eles tivessem observado, não estariam enfrentando esse problema tão amargo, porque o problema agora é que ele tomou forma. Sim. Antes era só um, agora é ele, a mulher, os filhos. O negócio avolumou. E para tomar essa decisão agora, não foi fácil para eles, mas eles fizeram. Sim. E essa verdade continua de pé, né? Fatalmente, toda vez que eu, conhecedor da palavra de Deus, faço algo contrário a esse conhecimento, ajo de forma contrária a esse conhecimento da palavra de Deus, eu estou me insurgindo frontalmente contra a palavra. E toda vez que eu faço isso, eu vou sofrer. Sofrem. Isso é fato. A gente pode provar isso empiricamente. E eu vou falar um negócio que é muito interessante, né? Que a gente já entrou no ponto 3 aqui mesmo, que o povo arrependeu. Esdras fez o povo, o Esdras falou, fez os consertos com o povo e o povo jurou. A gente vê esse ponto tão destaque em Esdras 10, 5. O povo jurou. Agora, você falou um negócio muito interessante sobre essa questão de sofrer consequências ou penalidades por uma quebra de lei. Nós vemos hoje isso no nosso país. Se alguém, por exemplo, infringir uma lei de trânsito, ele vai sofrer uma penalidade, que é a multa. E não adianta ele reclamar. Vai chegar a multa na casa dele, ele vai ter que desembolsar e pagar aquilo mesmo. Ou seja, para toda ação tem uma reação. Ele quebrou, na ação dele, ele quebrou uma lei de trânsito. A reação disso aí foi uma multa. Com Deus não é diferente. Toda ação contrária que nós temos contra a lei de Deus, nós temos uma reação para essa ação nossa negativa. E geralmente é uma punição mesmo. Eu não estou falando que Deus é vingativo, que Deus é ruim. Mas eu quebrei a lei. Eu estou passivo de uma correção. Sim. E ele é soberano, né? É importante sempre lembrar da soberania de Deus. Então, mesmo quem não conhece a sua lei, quando age de forma contrária, vai sofrer do mesmo jeito. Porque Deus fez, foi ele que criou todas as coisas. Ele criou tudo com ordem, né? Tudo funciona do jeito que ele diz que tem que funcionar. E se a gente tentar... Aquela coisa dos estoicos, né? O mundo é assim, eu não posso nadar contra a maré. Eu não posso ir contra esse mundo que funciona desse jeito desde sempre. Então, é isso. Deus criou as coisas para funcionarem do jeito que ele quer que funcione. E ponto. Se a gente, pequenos como nós somos, tentar confrontar isso, não vai dar certo. E eu vou reforçar essa ideia sua com relação a esse conhecimento da lei. Vamos falar assim no aspecto jurídico hoje no nosso país. A Constituição Federal, que é a que rege o país, de 1988. É a mais antiga, né? Vamos falar assim. Dentro dessa Constituição, dentro dessa questão jurídica, vamos esmiuçar isso um pouquinho, trazer isso para o nosso município. Se porventura, uma das nossas ruas, a partir de hoje, ela era mão e contramão. E ela passa a ser só mão. Não é o município que tem a obrigação de ficar falando, falando, falando. Sim, ele tem a obrigação de promulgar a lei, de divulgar a lei. Agora, se no dia da manhã, um desavisado, por exemplo, subir uma rua que não era para subir, ele está passivo de punição. Ah, mas eu não sei da lei. Era a obrigação sua saber da lei. A obrigação do município é dar a lei. E a obrigação de nós munícipes, de nós habitantes do município, é saber que lei está prevalecendo. Então, qual foi a ordem de Deus? Deus deu a lei. Deus já delegou essa lei. Ponto. Agora, a obrigação nossa do ser humano é conhecer que lei é essa, saber que lei é essa e andar segundo essa lei. Isso não é obrigação de Deus, não é obrigação nossa. É bom quando a gente lembra isso, porque a gente transfere a responsabilidade tudo para Deus. Ah, mas Deus só não falou e tal. Não, Deus já estabeleceu as leis e pela própria natureza nós sabemos que um Deus superior, um Deus criador fez tudo isso aqui. E não há necessidade de ficar com muita explicação disso aí, não. É, esse povo aí, sobretudo, para não ter essa desculpa, Deus mandou Esdras lá com carta do imperador, com carta do rei do mundo. E eram conhecedores, não é? Com seu tesouro, abriu seu tesouro real, pode levar, que vocês conseguirem carregar aí. Para quê? Só para ele lá ensinar a lei para aquele povo. Ensina a lei do Deus dos céus, que é como eles chamavam. E ele sabia, né? Interessante que sabia, né? Ensina para eles lá. Tá bom. Vamos lá então, professor. Vamos caminhar. Se a gente fosse parar aqui, nós ficaríamos só nesse ponto primeiro aqui nesse capítulo. É muito rico essa lição. Por que um judeu não deveria casar com uma mulher pagã? Ou por que ele não devia casar com uma pagã? É uma pergunta. E nós vamos explicar o porquê. Pelo menos em dois tópicos aqui da lição. Primeiro, Deus havia proibido o casamento misto. A desobediência a essa ordem de Deus era um ato de rebelião. A finalidade dessa proibição era evitar que o judeu viesse a seguir a religião pagã de sua mulher. E isso aconteceu. Nós vamos ver no ponto dois aqui. Deixa eu ler e a gente comenta. A história de Israel registra vários exemplos das consequências nefastas do casamento misto. Vejamos. Letra A. Salomão, filho de Davi, rei de Israel, o que construiu o grande tempo em Jerusalém. Contaminou-os por causa dos casamentos com mulheres pagãs. Elas perverteram o seu coração e ele passou a seguir os seus deuses estranhos. E a gente vê isso aí. A consequência foi com o seu filho, né? Reoboão. As dez tribos do norte separaram-se e constituíram um reino independente sobre a liderança de Jeroboão. Olha que consequência. Rachou o reino. E nós vemos um outro fato histórico muito importante na Bíblia. Vamos falar assim, um de destaque pesado, né? É o de Acabe, rei de Israel, que casou-se com Jezabel, que era uma princesa sidônia. Esse aí, até Apocalipse, nós vamos ver a destruição, ou seja, o peso que isso trouxe. E nós vamos ver, desde os registros de reis até Apocalipse, Deus batendo pesado nessa técnica, falando contra isso aqui por causa desse ato. Então nós vimos aqui, professor, por algumas razões. Primeiro, uma das coisas é perverter o coração do homem. E a mulher tem esse poder de influência, vamos falar assim, né? Por isso que a Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa. A mulher sábia, ela consegue levar o marido onde ela quiser. E foi o que aconteceu aqui com essas pagãs, né? Você vê esse mandamento aí de não misturar no casamento. Deuteronômio 7, Êxodo 34, Josué 23. Você percebe na lei que não é uma implicância de Deus com o casamento. Pelo contrário, Deus não quer mistura, né? Deus quer um povo puro, um povo santo, separado, diferente. Então ele exige isso. Não podia misturar nem milho com ervilha, não podia. Essa plantação é de milho? É milho. Não podia misturar uma semente com outra. Então, o casamento, havia uma promessa para o Messias, para o Redentor de Israel, para a luz das nações, que ele viria da tribo de Judá. E você vê milhares de anos depois disso aqui, você vê Judá tem sua genealogia intacta. E o Messias nasce de Judá, de uma tribo pura, que manteve a pureza durante milênios. Então, tem essa questão religiosa da mistura, mas tem essa questão escatológica do Messias também. É verdade. Então, como que o Messias viria de uma mistura? Jamais. Ele é o Redentor de Israel, então ele tinha que vir da semente, de uma semente pura, né? Então, não é questão de... Hoje, com essa coisa do politicamente correto, né? A gente coloca um monte de adjetivos, né? Ah, você pensa assim, aí já joga um adjetivo, homofóbico. Ah, você pensa assim, não, é eugenista, é não sei o quê. Já te dão adjetivos que nem se sabe o significado daquela coisa. E, às vezes, o significado é terrível, né? Mas não condiz com o que se está falando. Tudo tem um contexto, né? É preciso conhecer o contexto para saber o que está acontecendo. Isso é muito importante, que é o capítulo terceiro, apesar de tão pequeno, mas é que eu leio simplesmente uma frase aqui, ó, a sobrevivência do povo judeu. Existem judeus até os dias de hoje, porque, embora espalhados por quase todos os países do mundo, não se mistura com os povos no meio dos quais passaram a viver, conservando-se sempre separados. Uma coisa que eu destaco, talvez nem todos sabem disso, né? E é uma oportunidade boa para a gente falar sobre isso. Mas, talvez você não saiba, na nossa cultura latino-americana, vamos falar assim, né? Se eu perguntar, talvez, para a gente fazer uma atividade retroativa aqui, lembrar dos nossos progenitores, né? Por exemplo, eu vou lembrar do meu pai e do meu avô. Do meu bisavô, talvez eu já tenha dificuldade. Do meu tataravô, então, nem se fala. Ou seja, se eu perguntar, quem é o pai do meu pai? Quem foi o pai do pai do meu pai? Quem foi o pai do pai do pai do meu pai? Já começa a embolar. A gente quase não sabe isso. A história, a nossa cultura, isso para a gente não faz muito sentido. Para muitas pessoas, para alguns sim, para outros não. Agora, entra um judeu, não. Se você procurar, tanto é que os primeiros capítulos dos evangelhos, principalmente Mateus e Marcos e Lucas, eles vão falar da genealogia. Um começa lá de Adão e vai até Jesus e o outro pega de Jesus e volta até Adão, porque Adão era filho de Deus. Então, a gente vai ver a importância dessa genealogia. Um judeu nato, ele conhece a sua genealogia, as suas raízes e fala a tribo que ele veio. Ser fato. Então, por isso, a importância também, tanto religiosa como escatológica, da preservação dessa lei. Isso. A pureza, a questão da pureza. Deus quer um povo especial, puro, zeloso, de boas obras. Ele fala isso. Verdade. Então, para se manter puro, tem alguns sacrifícios até que devem ser feitos. É, professor. E numa dessa, a gente vê, trazendo para o lado espiritual, o tanto que isso é importante para a igreja. A igreja também não deve se misturar. Sim. É, toda função bíblica ela tem que trazer para o lado espiritual. A igreja não é preconceituosa, né? A igreja não tem preconceito. Cabe na igreja qualquer povo, qualquer etnia, qualquer língua, qualquer tribo. A igreja abraça todas as tribos, né? É verdade. Mas a igreja não se mistura com o sistema mundano. É aí que está o que muitos não entendem. Não se trata de depuração, né? Se trata de cuidado, de zelo. Todas as tribos vêm a Cristo, né? E se amoldam aos padrões do reino de Cristo. Porque é ele que é o rei. Então, quem vem a ele se adequa ao padrão de ética, de moral, de conduta dele. E tem um padrão. Se engana quem pensa que não. Quem até prega que não, né? Pois é, tem que ter um padrão. O reino tem um padrão. Tem um padrão. Interessante que eu vi um versículo. Esses dias mesmo eu estava estudando, já tem um tempo, mas eu vi numa versão muito diferente da que a gente está acostumado, a João Ferreira de Almeida e outros mais, né? Eu vi um versículo muito interessante, Tiago 4, 7. Quando as nossas traduções normais, ela fala Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Mas tem uma versão muito interessante, que é a King James, ou até uma versão bem antiga mesmo, do rei Tiago, de 1569. Ela traz esse versículo de uma forma, vamos falar assim, mais abrangente. A gente fala, submetei-vos, pois, a Deus. Olha só. É diferente sujeitar para submeter. Submeter é pôr-se debaixo de. Ou seja, quando eu vou a Cristo, não é eu que mando, é Ele que manda. É Ele que faz. E eu preciso me submeter ao comando dEle. É totalmente diferente. Quando o cristão entende isso, de submeter ao comando de Deus, tudo dá certo. Sim. Tudo dá certo. Eu estou debaixo da lei de Deus. Isso. Professor, nós vamos encerrar essa lição hoje falando de um conselho agora que o pastor Eurico Bergson, há tanto tempo atrás, deixou para esses dias, para nós. É o capítulo 4º. Uma palavra final sobre o casamento dos crentes. Eu achei isso aqui fantástico quando eu estava estudando esse tópico aqui. A maior bênção que Deus deu à humanidade foi o envio de Jesus Cristo para ser salvador do mundo. Mas no sentido material, a maior bênção que Deus dá ao ser humano é o casamento. A orientação que a Bíblia dá ao crente quanto ao casamento é. E fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. A Bíblia explica em 2 Coríntios 6, capítulo 6, 14 a 17, as implicações da expressão no Senhor. E cada crente que estiver pensando em casar-se, deve meditar profundamente sobre este texto. Que Deus guarde cada crente de algum dia aceitar um julgo desigual com um infiel. Eu fico pensando, hoje, aí nós voltamos no termo de homofóbica, a igreja muitas vezes é criticada por isso. Mas que aliança tem uma pessoa que conhece a Deus, namorar, ficar noivo, casar com uma pessoa que não conhece a Deus? E a igreja não pode falar sobre isso? Pois é. Deus vai unir uma pessoa que o ama com alguém que, apesar de não amá-lo, ainda odeia, ainda se coloca frontalmente contra o que ele fala, o que ele ensina, o que ele diz. A gente tem que fazer essas perguntas, principalmente quem está começando a namorar aí, pensando em casar, tem que se perguntar isso. Eu vou viver a vida toda, eu que amo a Deus, vou passar a minha vida toda ao lado de alguém que o odeia, que se levanta contra ele o tempo todo? Isso vai ser um relacionamento complicado, né? Por isso, professor, tem coisa, a gente sempre ensina isso aos nossos jovens, eu sempre falei isso, desde 1995, eu venho falando sobre isso, já tem um tempinho já. Para a gente ter muito cuidado quando o jovem começa o namoro, namoro é um período de conhecimento, apesar de que a nossa, vamos falar assim, a nossa sociedade tem isso como algo arcaico, algo passado já, algo ultrapassado. Não, o período do namoro você tem que conhecer mesmo, mas conhecer de forma mais profunda, ter relacionamentos, porque quando você casar, se não for aquilo ali, está totalmente errado. Não se namora, não se conhece dessa forma. Então, eu venho sempre falando que o melhor conhecimento é a observação da lei do Senhor. O melhor conhecimento é a observação da lei do Senhor. Se alguém não ama a lei do Senhor, que aliança eu terei com pessoas assim? Zero. Pois é. Então, o que aconteceu com o povo de Judá no cativeiro, durante o cativeiro e pós-cativeiro, essa ação de Esdras e Nemes, foi uma ação enérgica e precisava mesmo, porque eles deixaram levar por isso aí. Não confiaram inteiramente no Senhor. E a consequência veio. E a consequência é trágica, né? Não é? Foi pesado. Então, é um conselho muito interessante para quem está pensando em casar, é continuar confiando no Senhor, esperar no Senhor, porque vem a hora certa e vem a pessoa certa. Não fazer nada precipitado, não. Isso. Pois bem, concluindo essa lição, nós vamos falar do capítulo 5 e a gente fecha essa lição muito importante. A espera em Deus. Findamos esse estudo sobre o casamento misto, onde a palavra de Deus é muito clara nesse apelo. Espera em Deus. O Salmo 27, 14. Também o 37, 7. O Salmo 27, 15. Deus faz com que o solitário viva em família. Isso é uma palavra, né? Deus faz com que o solitário viva em família. Salmo 68, 6. Deus que trouxe a companheira para Adão poderá fazer isso por ti. Espera, pois, no Senhor. Se o povo de Israel tivesse atentado a esses conselhos que já eram, que já estavam escritos na época deles, eles teriam evitado uma consequência, uma trágica decisão que eles tiveram que tomar posteriormente. Sim. Mais uma vez, reforçando, né? Obedecer a palavra de Deus nos livra de sofrimentos posteriores, né? Se eu obedeço agora, eu não sofro amanhã, né? Verdade. O contrário também é verdadeiro, né? Verdade. O conselho da palavra de Deus é confiar nele. Isso. É confiar, unicamente confiar no Senhor. Fechamos bem, né? É isso. É isso aí. Chegamos ao final dessa lição. Queremos te agradecer pela companhia até aqui. Lembrando que ainda teremos mais uma lição, a última lição desse trimestre, a lição de número 13. E gostaríamos de contar com a sua audiência, com a sua participação. Deus te abençoe. Continue ligado conosco através das nossas mídias sociais. A DEC TV Oficial é a nossa página no Instagram e também o nosso canal no YouTube. Lá você pode ouvir mensagens e mensagens que vão edificar a sua vida e vão te aproximar mais de Deus. Deus te abençoe e te guarde. Que você tenha uma excelente semana e até a próxima semana, se Deus nos permitir. Até lá.